Olha só, não importa se o ontem foi difícil pra você, hoje é um novo dia. Ontem você pode ter chorado, mas o choro ele dura uma noite toda, a alegria chega pela manhã. Hoje é um novo dia pra você, amém? Você pode até estar passando por um deserto, mas hoje Deus traz esperança pra tua vida, Deus traz uma nova história pra você, então levante, se cubra de fé e prossiga com força e coragem pra viver esse dia que Deus reservou pra tua vida, que Deus preparou pra você. É vitória, é bênção, é conquista, o que aconteceu ontem passou, o hoje é diferente, é de vitórias pra você. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.